Olha aí, gente, olha o pessoal aí, o cara tá aqui precisando, né? Bota dinheiro na mão. Bota dinheiro na mão aí, meu atrão. Aí nós estamos aqui no churrasquinho, nós vamos ajudar, ó. Olha lá, tem mais ali o pessoal na solidariedade. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Desconto, viu? Solidariedade aí pro rapaz, tá precisando e tem que ajudar. Aqui nós não batemos na cara não de ninguém não, viu? Ó, o que nós faz é ajudar, viu? O que nós faz é ajudar, ó. Olha aí, ó. Aqui nós não batemos na cara de ninguém não, aqui nós fazemos ajudar, rapaz. Viu? O que nós fazemos é ajudar, ó. Ó, tá vendo? Aqui nós batemos na cara de alguém que precisa. Aí, ó. Aqui você chegou pra fazer o quê? Pedir a latinha, não foi? Aí o que você ganhou? A benção de Deus, não foi, meu padrão? Amém. Tá vendo aí? Aí, ó. Bosta o dinheiro aí, pai. É pouquinho, mas é com todo o coração o dinheiro. Olha aí, ó. Aqui. Aqui. Aqui.